Me diz uma coisa, eu vi no teu Facebook porque eu acompanho, né? Eu acompanho lá. Então, ainda tem ingressos para vender para o dia 29? Ah, eu não sei. No teu show, você falou que estava numa pré-venda, né? Que eles abriram em julho. A pré-venda esgotou, né? E depois ia abrir, porque eu acho que tinha... A primeira pré-venda era para quem tinha uma determinada bandeira, de cartão, essas coisas. Agora deve estar... Mas deve estar esgotando como esgotou os outros dias, porque é um dia que está muito bacana, né? Tem Jamiroquai, tem Angel Starr, tem África Bambata, tem Baile do Simonal. É, bacana, bacana. E o grande Chico André. Maravilha. Entre tantos outros. Me diz uma coisa, então, só uma pergunta, você pretende, você já pensou em lançar um Baile do Simonal 2, já? Alguma coisa assim? Tem alguma coisa em mente ou não? Então, assim, as pessoas perguntam isso para a gente, acho que por causa, obviamente, do sucesso do baile. É, no momento, tanto eu quanto o Max, a gente está envolvido muito na produção dos nossos próximos discos, né? Esse disco de carreira, porque, né? Como a gente disse, pô, desde 2007 eu não lanço um disco de carreira, porque... Sim. E o Max também, acho que é pelo menos na mesma época. Quando a gente ia lançar em 2009, surgiu o Baile, e o Baile tomou um tempo, um passo... Nossa, com certeza, total. Na nossa vida, e que não dava naquele momento, e também depois a continuidade, né? Então, vou deixar o disco para 2010, aí em 2010 nós vamos fazer a torneia do Baile. O Baile, né? Então, isso foi tomando um espaço muito grande. A gente, então, agora está retomando isso, então fica difícil a gente pensar em fazer um 2 agora, nesse momento. E a gente conversa e acha que o Baile, por enquanto, ele vai continuar assistindo, né? Sim. É um show muito legal, muito bacana, então, as pessoas... E aí a gente vai, talvez, agregando outras coisas ao show, ou botando outras músicas. Aí, quem sabe, naturalmente, daqui a um tempo, a gente, ah, vamos fazer, então, uma outra coisa, vamos fazer um... dar uma continuidade ao baile, mas, sei lá, tentar criar alguma coisa diferente artisticamente, que também é sempre a nossa vontade, né? O nosso desejo de estar contribuindo nesse sentido. Tá, maravilha. E deixa eu te perguntar uma coisa aqui, Vi, você fez menção também no seu Facebook, que eu sou fã Zezma, da canção A Flor do Futuro, que eu amo de paixão. Isso é uma coisa pessoal minha, mas, enfim. Você acha que A Flor do Futuro foi um dos seus maiores sucessos, enfim? Ah, sim. Minha carreira, sem dúvida. Na realidade, eu coloquei ali, alguém colocou, né, e eu... E achei muito legal o clipe da música, o clipe original, que as pessoas, mas a gente não conhecia. Porque essa música, na realidade, foi gravada em 1995, no disco João Marcelo Bosco e Companhia. Então, no João Marcelo Bosco e Companhia, que era uma derivação do Companhia da Música, que foi um programa que o João apresentou na TV, e eu apresentei na rádio na época, em 94, tinha já o Max de Castro, tinha o Pedro Mariano, tinha eu, tinha o Zoli, tinha uma série de músicos bacanas que estão aí até hoje, que também estão começando. Então, era um projeto coletivo, assim, muito bacana. E a música que acabou acontecendo naquele disco foi A Flor do Futuro, né? Que era uma música que não é nem minha autoria, mas ela foi composta pelo Zoli e pelo Bernardo, pra mim, pro disco, né? Ele falou, vamos fazer uma música pra você cantar nesse disco e tal, e fizeram A Flor do Futuro. Aí eu falei, pô, adorei a música, falei, ah, Zoli, Zoli participa na gravação, vamos cantar junto e tal, não sei o quê. Nessa primeira gravação, na gravação original, porque depois eu vim regravar essa música em outros momentos. E aí, foi um grande sucesso. Foi a primeira vez que eu me escutei numa rádio, assim, eu tava no Rio de Janeiro, lembro claramente, assim, e aí ficou, sei lá, uma água de coco, uma daquelas barraquinhas da praia, assim, que eu tava com os amigos, assim, a gente encostou assim, daqui a pouco, o cara tava escutando no rádio, daqui a pouco eu escuto a minha voz, e ficou, não, não é possível. Não, é maravilha. Pô, tô tocando no rádio, olha que legal, e tal, não sei o quê. E a música aconteceu muito no Rio, no Rio, foi um grande sucesso, porque em São Paulo demorou pra música, porque era um sucesso radiofônico, tocou, teve remix, teve, assim, foi uma música que fez muito... No próprio CD tinha remix, né? No próprio CD tinha remix também, essa coisa do remix também, que era uma novidade na época, era uma coisa comum, né? E aí depois as coisas, essa coisa do remix ganhou muita força. E aí, como tu disse, claro que é importante, é legal ali eu, novinho e tal, porque aquilo é 95, a primeira indicação ao VMB, né? Porque a MTV também naquele momento ali que ela tava começando, era uma coisa super importante pra gente estar participando e tal. Então, eu sou bom de indicação, tive várias indicações, nunca ganhei nada lá no VMB, mas já fui indicado muitas vezes. Fui indicado nesse, depois fui indicado desse disco, com essa menina barata que sai cara, um clipe também muito bacana, uma música inédita do que o Benjó fez pra gente. Depois fui indicado, fui indicado pelo Lá Vem o Homem, uma música minha. Fui indicado pelo Mais um Lamento, um clipe muito bacana que a Denise Fraga participa. Fui indicado por É Isso Que Dá. É Isso Que Dá, tá bom. É, mas nunca levei. Mas indicação eu sou bom. Mas já é show, indicação é uma maravilha. Então, Simoninha, muito obrigada pela entrevista. Você se importaria em cantar o trechinho qualquer a capela entre a gente de música? Ou não, você não gosta? Mas qual que você... A flor do futuro. A flor do futuro? Ah, tudo bem. Pode ser? Deixa eu ver se não tem o violão aqui, até fácil. Vamos ver. Um, dois, três. Tudo bem, está bem seguro Pra lidar, essa flor trouxe pra você Tudo bem, a flor do futuro Vai abrir mil caminhos, você vai ver Rinho de prazer Um brilho de olhar Não vá dizer Que não te adoro Não, 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 não Vá dizer Que não te adoro Bem, o que que há 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 Errei Bem, eu sei que há Eu sei Eu não vivo sem você Obrigada, muito obrigada Amor Obrigada Eu fui Tchau.